Não, não. Eu preciso devolver a joia do Braque. Ela não me pertence. O agente Bill voltou pra Londres. Eu sou o novo chefe da Interpol no Brasil. Bom, é... Peter, o que me trouxe aqui foi essa joia. Uma réplica perfeita da joia de Braque. É réplica. Exatamente. A original está no Museu do Louvre. Ali, nove milhões de dólares. Nove milhões de dólares? Exatamente. Mas a Yakuza não estava atrás da joia por causa disso. É uma história meio confusa. Os mafiosos acreditavam que essa joia dava acesso a uma conta na Suíça de 20 bilhões de dólares que seu ex-marido, Takashi Mifune, havia desviado da organização. Eu nem consigo imaginar uma quantia dessas. O número que estava registrado nesta joia dava acesso a um cofre. Mas o que nós encontramos nesse cofre foram apenas quatro ienes. A doutora sabe o que significa o número quatro para os japoneses? Não. Morte. Takashi Mifune se vingou da organização, fazendo com que os chefões acreditassem na sua mentira. pode ficar com a réplica. Meu Deus, mas... Bom eu. Eu vou entregar essa joia para minha filha. Essa é a única lembrança que ela tem do pai dela. Até logo então, Peter. Mas antes que você vá embora, eu preciso lhe entregar uma coisa. A Interpol tinha uma recompensa para quem identificasse o chefão da Yakuza. Recompensa? Dez milhões de dólares. Esse cheque lhe pertence. Dez milhões de dólares? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto